Olá gente, estamos aqui, pode andar mais rápido, estamos aqui na praia de Madalena, a gente hoje aprendeu a usar o ônibus, o autocarro, e saímos lá do porto, pegamos os ônibus do porto, e é o mesmo, depois vou fazer um vídeo explicando melhor como usa, mas é o mesmo, o mesmo cartão vale pro metro, pro autocarro, é tudo integrado, funciona bem. A praia de Madalena fica numa freguesia em Vila Nova de Gaia, então quando a gente pegou o autocarro a gente atravessou aquela ponte Luiz I, que já tem um vídeo passado falando sobre o porto e Vila Nova de Gaia. E a viagem demorou uma hora, acho que foi uma hora, né? Uma hora. Também porque tinha muito turista, então foi parando em vários pontos, o ônibus veio meio cheio. São 7h20 da noite agora aliás. São 7h20, é. E a gente tá, o objetivo todo da gente vir pra cara, além de aprender a usar o ônibus, né, o autocarro, é numa capela que tem na praia, que parece ser muito bonita pelo que a gente viu em fotos, é famosa por aqui. E é uma capela na praia. É uma capela na praia. Então a gente vai, a gente tá andando aqui por uma área só de pedestres, que tem uma infraestrutura bem legal. Mas é isso, a gente, aqui acho que os poucos lugares que a gente pode, uma das grandes vantagens do verão na Europa é essa. A gente, a gente saiu de casa 4h e pouco e chegamos na praia aqui 7h20. A gente vai poder curtir umas boas duas horas de luz. E a gente tá aqui filmando numa praia que não é muito cheia, sem medo nenhum de ser saltado. Então é outra grande vantagem aqui que a gente tá descobrindo em Portugal. A capela é um pontinho lá, ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto